Então pessoal, vou dar um bom dia Porque Hoje São 29 De abril, né Uma bela manhã aí São Vamos por volta de 6 6 e 6 da manhã Então tá aqui, né Isso aqui é a Roda Velha É o posto aqui da Rede Lá O nome desse posto aqui é o posto Roda Velha mesmo Aí Ontem cheguei aqui de noite Tomei um banho aí E jantei aí na potência do sul Aí o menino até Fia amizade com o cara O menino deu até um desconto aí, até bom Né, que aí a comida É no quilo aí Aí O que que acontece, né rapaz Tem as coisas que Que a gente Tá aqui na estrada e E Acaba assim tendo um lado Bom também, né Que às vezes assim É uma amizade aí Que você arruma, né Você conhece esse tipo de gente aí Né, legal, né E ele, não rapaz, se é caminhoneiro Eu vou te dar um desconto, né Que aqui para Aqui é a parada dos ônibus aí Da Guanabara Da Real E ali um É que ele já saiu, né Ali de E meu vizinho ali Também um senhor lá de Piauí De um caminhão Um baú Um truque Tá, fizemos amizade Conversando Um cara muito Gente fina mesmo Muito bacana E o que que acontece aí Então, esse é o lado bom Né, da estrada Quando você arruma esses É, conhece essas pessoas aí Tá ali o banheiro Lembrando, tá pessoal Que o banho aqui é cinco reais Se você abastecer Você não paga Então É Esse é o lado bom Fora assim Que hoje também tem muito lado mal Né, tem muito cara ruim Muito cara Tem muito espírito de porca aí na estrada Né Então é isso aí Vou dar um look aqui No posto Tá aí, ó Esse é o do rodotrem da Laca Tá aí, ó E ali, ó Era o antigo ponto de apoio Dos ônibus ali, ó Eu lembro quando eu tinha o 14-8 Ali Pelo dos anos 99 2000 2001 Os ônibus paravam aí, ó Eu vi, ó Tchau 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 Tchau